Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de pé, faca molada É... Arra 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 ar É preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo Essa marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas É preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca Possui a estranha mania De ter fé Na vida Maria 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 é o dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra Qualquer do planeta Maria 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 Eu sou Eu sou É a cor e o suor É a doce Mais forte Que nos alerta De uma De uma Gente que rir Quando deve chorar E não vive Apenas a pena Apenas a pena Mas Sempre Quem traz na pele Quem traz na pele Se amada Possui a estranha mania De ter fé Aória Ve Saúde Antes A laya lá altura na A la laya, la la atan habe A laya, la atanho na A dê, a léa lá diyor A lê a lá altura na A lá lá altura na La lamé, la lamé La lamé La lai, leé Lele A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada!